Eu te di tanto amor Por um dia E depois Sem querer te perdí Não pense que o teu amor Doleia Que também choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada queda Nada quedará Só se encontra La felicidade Quando se brinda É o coração La 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 Volverei A querer algum dia No tendré No tendré Ya la más Que Llorar Aunque En mí Ya no hay Alegría De esperanza De esperanza Ya Puedo Gritar Mas Todo Pasa Todo Pasará E nada 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 Quedará Solo Se encuentra La felicidad Cuando se brinda Quando se brinda El corazón La 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 Só se encontra a felicidade Quando se brinca É o coração É o coração